Vamos lá pessoal, de volta agora com as nossas dicas, que os senhores têm que levar no decorrer dos estudos de vocês, para que possam facilitar a vida de vocês e o aprendizado, logicamente, venha com maior facilidade, sem muito sair do face. Bom, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, em relação ao tempo de estudo, tá legal? Pessoal, o nosso tempo, logicamente, é muito valioso, não tem nada mais importante em nós sabermos do que o tempo, o tempo é basicamente tudo. Os mais velhos, quando nós conversamos com mais velhos, eles sempre nos dizem que a gente precisa saber dar valor às coisas, a gente, quando é criança, até adolescente, a gente não conhece muito o valor das coisas, até que nós mesmos possamos comprar, ganhar o nosso próprio dinheiro e fazer a questão das coisas e saber quanto vale cada coisa. Assim acontece com o tempo. Muitas das pessoas, apesar de estarem já adultas, elas não sabem o custo do seu próprio tempo, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu te der uma bateria de exercício, por exemplo, de fatoração com limites, por exemplo, te der uma bateria de 4 exercícios, a minha pergunta é, quanto tempo você vai levar para fazer essa bateria de 4 exercícios? Fica a pergunta, né? Olha, eu acho que eu levo 10 minutos, posso levar 5 minutos, dependendo do grau de complexidade. Aí é que está a questão, o grau de complexidade. Para cada pessoa, cada sujeito tem o seu próprio nível de complexidade, dependendo daquilo que aprendeu durante o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, enfim, a sua vida acadêmica, tá certo? Então, cada pessoa tem o seu próprio nível de dificuldade, dependendo daquilo que aprendeu ou deixou de aprender ao decorrer da sua vida, de estudos. Tudo bem? Então, a dica que eu te dou em relação a essa questão de tempo de estudo, é para você fazer o seguinte a partir de agora. Você só não vai sentar e estudar para estudar. Porque muitas das vezes o aluno, ele senta para estudar, por exemplo, de 6 até as 18, desculpa, das 14 horas até as 18 horas. De 2 da tarde até as 6 da tarde. E aí senta lá, quando dá as 6 horas, pronto, eu estudei 4 horas. Na verdade, não foi bem assim, né? Dentro dessas 4 horas, a gente geralmente para para beber água, para para olhar o celular, para para atender alguma pessoa. Então, o que eu proponho para vocês, a partir de agora, é fazer uma cronometragem no tempo do teu estudo. Tu vai pegar o teu celular, sentei para estudar, tu liga lá o cronometro e aperta no cronometro. A partir do momento que você parar o seu estudo, para qualquer outra coisa, seja para ver o WhatsApp, seja para beber água, você vai apertar no cronometro e vai dizer, olha, pronto, agora eu estou parando de estudar. E aí você vai fazer outras coisas. Quando retornar, sentar na cadeira para estudar novamente, aí você inicia o cronometro. Com isso, vocês vão ter a real noção de quanto tempo vocês estão levando para estudar um determinado assunto e vão saber, digamos, quantificar o quanto importante vai ser o tempo de estudo para vocês. Pode ser que você consiga fazer menos tempo ou ir mais tempo com uma determinada tarefa. Mas você precisa saber o valor do seu tempo. Tudo bem? Então façam isso e isso vai facilitar bastante a vida de vocês. cronometrar o tempo de estudo. Bom? E aí você vai saber controlar o seu tempo de estudo. Beleza? Depois, pessoal, depois de dar essa dica, eu sempre digo e sempre trabalho isso com meus alunos em sala de aula, a questão dos conceitos serem mais importantes do que os cálculos propriamente ditos. Tá? Eu começo as minhas aulas normalmente explicando o que é para depois, então, treinar com meus alunos a questão, praticar os cálculos em si. Mas se o meu aluno não entende o conceito, os cálculos eles ficam muito mais duros, muito mais difíceis. Por isso, no nosso canal aqui do YouTube, o The Cálculo, nós vamos, inicialmente, quando iniciamos o cálculo, antes de fazer tudo, é aprender os conceitos. Me dá muita importância, talvez, fazer um vídeo só para trabalhar sobre conceitos. Tudo bem? Por quê? Porque se você aprende bem os conceitos, você consegue generalizar toda e qualquer coisa e aí, fazendo os cálculos, você consegue obter. Tá? É a mesma coisa que você tentar resolver um problema só com laranjas e aí, quando eu te der maçã e você não vai conseguir aprender, porque você não aprendeu o conceito. Aprender o conceito, você aprende a generalizar e aí você consegue, através dos cálculos, fazer todo e qualquer cálculo, qualquer que seja o problema que lhe apareça. Tá? Então, os conceitos, pessoal, eles são sempre mais importantes do que os cálculos provavelmente dito. Perda o tempo de vocês, entre aspas, né? Se dedique o tempo a aprender os conceitos, a fazer leituras, para entender o porquê daquilo que você está estudando. Tá bem? Depois, uma outra dica que eu sempre dou os meus alunos é tentar resolver os exercícios e se enviar a resposta. Normalmente, o livro é dividido como? Com uma parte de assunto, né? Depois, exercícios resolvidos e depois exercícios propostos. Nos exercícios propostos, normalmente tem mais de um, tá? Que é para você começar a se engajar. A minha proposta contigo é, durante esses exercícios propostos, você já tentar resolver. Mas, professor, eu nem vou saber por onde vai, eu não tenho uma ideia do que é aquilo. É uma novidade para mim. Mas, meu amigo, confie em mim. Tente resolver esse exercício. Ainda que você não consiga, o simples fato de você tentar resolver, ali vai estar embutido o seu aprendizado, tá? Então, todo e qualquer exercício resolvido, logicamente, com os propostos, vocês vão ter que fazer a parte. Mas, nos livros que apresentaram os exercícios propostos, antes de logo venda a resposta, pegue ali o anunciado e analise aquilo que está sendo proposto. Tente resolver, tente imaginar, com base no conteúdo que foi exposto, tente imaginar de que forma você conseguiria resolver aquilo. E, durante esse processo, ainda que você não consiga resolver, ou não saiba nem por onde vai, as perguntas que você vai fazer durante esse processo, vai fazer com que você esclareça muitas outras coisas que você não faria se você jogasse a resposta direto. Então, essa é uma dica que eu te dou, de tentar resolver antes de olhar a resposta. Beleza? E a nossa última dica, a leitura do livro, do livro de cálculo. Os alunos sempre perguntam, sempre me questionam, professor, qual é o livro que o senhor vai usar, né? E eu digo, olha, eu tenho, logicamente, uma biografia que eu sigo, mas não necessariamente essa biografia que eu sigo, tu podes utilizar. Por quê? Porque eu já tenho anos de estudo de cálculo. E esse meu zão de estudo de cálculo, eles, logicamente, me levam para um outro nível de leitura de um determinado livro. Então, o livro que pode servir para mim, pode ser que não sirva para vocês. Tá legal? Então, a recomendação que eu dou é que pesquisem, até mesmo na internet, né? Ou lendo o livro, aquele livro que melhor conversa com você. Aquilo que você, pô, esse autor aqui, eu consigo entender, ele conversa comigo, eu consigo entender o que ele está explicando. Então, esse vai ser o melhor livro para você, aquele que você melhor se adequa. Eu, em particular, uso dois livros que são, assim, as referências por um tipo de exercício, que é o livro do Guidorizzi e o livro do James Stewart. Esses dois livros eu utilizo com base por conta dos exercícios, né? A questão do conteúdo, por exemplo, do Guidorizzi não é muito boa, do Stewart já é melhor. Então, vai aí de você escolher, né, dentre os vários livros que, graças a Deus, nós temos aí disponíveis para a gente, tanto em PDF, quanto fisicamente nas bibliotecas, nós temos esse livro disponível para ser estudado em vocês, desde o qual melhor se adere, tá? Mas eu utilizo, basicamente, esses dois nas minhas aulas. Tanto o Guidorizzi, volume 1, por conta dos exercícios, uma bateria enorme dos exercícios. E depois que eu aprendo a parte conceitual, eu quero exercitar bastante, logicamente. Guidorizzi, faz isso de uma maneira bem diferenciada. E o Stewart, por conta do consigo, aquele James Stewart, consigo que ele nos traz também muito interessantes, tá legal? Não estou ganhando nada para fazer aqui, são livros que eu utilizo, são duas editoras independentes, mas é o livro que eu utilizo e você, logicamente, tem a oportunidade de se deparar com esses livros, poderem ver qual é aquele que me dá o seu leque para você, tudo bem? Agora, a dica, né, dessa leitura. Ou seja, qual for o livro que você vai utilizar, meu amigo, preste atenção. O livro de cálculo, ele é um livro diferenciado. Ele não é um livro que você vai ler, ou um livro de Turma da Mônica, ou um livro em que você vai estudar uma história, ele é um livro diferenciado. Você vai ler ele para entender os conceitos, muito provavelmente, uma, duas, três vezes, e assim vai. O que o meu mundo tem que ter nesse momento é a paciência de entender isso. Que quando você está fazendo a leitura de livro de cálculo, você lê a primeira vez, pô, não estou entendendo nada isso aqui, joga o livro e vai embora. Não façam isso. A leitura é complexa, é o primeiro contato de vocês com o cálculo. Então, logicamente, que vai haver dificuldade. Assim como todo o processo de aprendizado, o processo de fala, o nosso processo de andar, é um processo para você aprender a andar, você caiu muitas vezes, na verdade. A mesma coisa é a leitura do livro de cálculo. Para você aprender o conceito que está ali por trás, você vai ter que ler uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário, até que em um determinado momento você vai inevitavelmente aprender aqueles conceitos. E também a importância de se ter outros livros, você não se apegar só a um único livro, porque às vezes em uma determinada sessão o livro é excelente, mas na outra já não é legal. Aí você recorre a outro livro, pô, aqui já está bem melhor a explicação desse livro. Então, fazer a leitura de várias biografias, de vários autores, isso aí também ajuda no seu aprendizado. Mas seja qual for o livro, por favor, tenha paciência, porque a leitura de livro de cálculo não é nada trivial e é assim um pouco complexo e você tem que ter paciência durante esse processo de aprendizado. Tudo bem? Então, essas são as quatro dicas que eu dou a ter assim para vocês e nos outros vídeos, conforme nós fomos avançando, eu vou trabalhando outras dicas aí com vocês. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau!